A Organização Mundial da Saúde fez um alerta. A suspensão muito rápida das restrições de confinamento impostas contra a pandemia da Covid-19 pode levar a um retorno mortal do novo coronavírus. A advertência ocorre no momento em que a pandemia já causou mais de 100 mil mortes no mundo, das quais 70% na Europa. A OMS quer que as restrições sejam suspensas tanto quanto qualquer um. Ao mesmo tempo, a suspensão de restrições muito rapidamente pode levar a um ressurgimento mortal. O caminho para baixo pode ser tão perigoso quanto o caminho para cima se não for gerenciado adequadamente. A OMS está trabalhando com os países afetados nas estratégias para suspender gradualmente e com segurança as restrições. O governo italiano prorrogou nesta sexta-feira até 3 de maio o confinamento e a brutal desaceleração da atividade econômica imposta há um mês para tentar conter a pandemia do novo coronavírus.